O UOL traz uma matéria dizendo que o governo quer que as empresas tenham até 50% dos empregados com contrato por hora. E ainda diz o seguinte na matéria, que a ideia do governo era, além disso, que esses funcionários não tivessem nem férias, nem décimo terceiro, nem FGTS. Mas aí os técnicos, sorte que tem técnicos lá, e eu conheço vários quando vou aí, discuto com os consultores, eles lembraram o governo de um negócio que às vezes o governo esquece, chamado Constituição. Então eles lembraram que por causa da Constituição eles não poderiam não ter FGTS, em décimo terceiro, férias, essas coisas. Mas qual o perigo desse negócio? Eu sempre falo para as pessoas e uso essa comparação que eu acho muito boa, eu usei isso na reforma da Previdência. Nós somos como uma pilha. Aliás, somos uma pilha, um tipo de pilha, que armazena energia, tem uma data de validade enquanto a gente consegue transformar essa energia em trabalho. Trabalho é toda aquela energia que a gente usa para transformar as coisas que estão ao nosso redor. E essa pilha tem validade. Quando você pega e migra para esse mundo, que é o mundo on demand hoje em dia, esse mundo uberizado, o que acontece? Esse é o mundo que quando você está na cozinha, cai um copo, você vai cair esse copo, você vai pedir um copo lá no site, vai chegar o pedido do copo do site, quando chegar esse pedido, o cara vai pedir para o cara produzir um copo, esse copo vai chegar na tua casa e ele só vai pagar por esse um copo que vai estar sendo trabalhado ali, que vai estar sendo feito ali. Para vocês entenderem bem, é muito fácil, é só pegar entrega hoje em dia, o pessoal de Rappi, iFood, etc. O cara está o dia inteiro trabalhando para a empresa, mas ele só recebe no momento que ele está te levando a entrega. Veja que no momento que ele está parado, esperando, sem poder fazer nada, porque senão ele perde o pedido quando ele chegar, ele não está recebendo. Quando ele vai até o restaurante, ele não está recebendo. Quando ele espera no restaurante, ele não está recebendo. E só ganha por aquilo que ele está te levando. Ou seja, ele tem que, para poder ganhar o que ganhava antes, trabalhar muito mais do que ele trabalhava antes. É como se fosse uma pilha, é como se fosse uma pilha que você bota... Quanto tempo dura a pilha? Ela dura seis meses no rádio. Só que toda vez que você desligar o rádio, pegar a pilha e botar em outro rádio que vai ser ligado, desligou aquele rádio, pegar aquela pilha e botar em outro rádio que vai ser ligado, ou seja, para a pilha ficar funcionando o tempo inteiro, ela não dura mais seis meses. Essa pilha vai durar um mês, vai durar muito menos. Agora, imagina, e isso funciona com as pessoas, o tempo que as pessoas vão aguentar trabalhar vai ser uma idade muito mais nova, elas vão estar absolutamente destruídas. Só que o que a reforma da Previdência fez? Jogou o tempo que elas se aposentam lá para frente. Olha a fórmula que a gente está fazendo, gente. A gente está fazendo as pessoas terem que trabalhar muito mais para ganhar a mesma coisa, tirando todos os seus direitos e empurrando a Seguridade Social para uma idade mais velha. Isso é um caos. Então a gente está fazendo as pessoas terem que trabalhar muito mais velha. E aí É muito importante. Obrigado.